Música Não esperem sentir um nódulo, façam seus exames sempre, porque descobrem no início, porque câncer não dá sintoma. Jovens, façam exames. Música Nós da Oncologia Anchieta estamos presentes aqui nessa corrida, que é muito importante para a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Então, hoje foi muito emocionante ver todas essas mulheres correndo, praticando atividade física e levando a sério, se cuidando. Música É extremamente importante, o Anchieta está participando dessa ação hoje, nós que estamos comentando a prevenção do câncer de mama e temos uma linha de cuidado oncológico para tratar os pacientes com câncer de mama. É importante a gente falar de prevenção, nada mais importante do que a atividade física para isso. Música 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 Música